Queria discutir com você também a eleição municipal, deputado, e muito o papel que as religiões, que a religião, principalmente as neopentecostais, terão nesse processo eleitoral. A gente sabe que elas tiveram um papel de destaque ali em 2022, nesse ano, no ano eleitoral que a gente teve ali a presidência, a governo, e agora a gente tem eleição municipal. Como você vê o papel dessas religiões nesse ano eleitoral municipal? Me parece, inclusive, que pode ser maior, porque tem uma coisa ali do pastor, tem uma proximidade muito maior ali com a questão do vereador, porque o vereador costuma ser essa pessoa que está entre nós, que tem ali, ocupa um espaço importante, seja na igreja, seja no bairro. Como que você vê o papel da religião nesse processo eleitoral desse ano? O Brasil é um país profundamente religioso. A religiosidade estrutura a subjetividade, as emoções, os pensamentos das pessoas. Então, independente deste ano, o Brasil é um país profundamente religioso e as religiosidades compõem a visão de mundo dos indivíduos. Então, é um tema sempre da cidadania, da sociedade, da cultura, especialmente em nosso país. Se você pega o recorte histórico que nós estamos vivendo, bem, tem o avanço de um fundamentalismo, de um fanatismo religioso cristão no mundo, especialmente nesse eixo Brasil-Estados Unidos, tem uma associação entre estima direita e fundamentalismo religioso cristão. Então, é um dado do nosso tempo, uma certa apropriação da fé por esse projeto bélico, intolerante, avesso à diversidade, negacionista. Então, é um dado do nosso tempo histórico. Nós não podemos estigmatizar a religião, nós não podemos entrar numa vibe contra a religião, nós não podemos generalizar o campo evangélico, achando que todo evangélico pensa, crê e vota do mesmo jeito. Então, é um cenário complexo, porque precisa conhecer o peso do fundamentalismo religioso, que tem força política, que tem força econômica, que tem força midiática, mas não podemos cair na armadilha disso gerar um sentimento anti-evangélico, que é reducionista, que é simplório e pode ser, inclusive, preconceituoso e antipopular, porque parte significativa do campo evangélico é de trabalhadores e trabalhadoras, gente simples, empobrecida, precarizada, explorada, gente que a gente quer ter com a gente para pensar o Brasil, para construir o Brasil, para produzir justiça social, econômica e por aí vai. Então, eu acho que vai ter peso por causa do contexto histórico, por causa desse fundamentalismo associado à extrema direita, por causa do poder de alguns numerados religiosos com grande influência política e midiática e televisiva. Então, está dado isso. Agora, a nossa tática não pode ser antirreligiosa, tem que ser dialogar com o sentimento religioso, com muito respeito, com muita humildade, com muito pé no chão, para anestesiar essa força beli, cruidora, antipática, desamorosa, que é a extrema direita, é na pedagogia, é na convivência, no convívio, no pé no chão, que a gente pode fazer o contraponto e dialogar de peito aberto com o nosso povo. Sabe que na semana passada eu conversei com o Gilberto Cimento, que é jornalista estudioso dessa questão da religião, principalmente evangélica, e ele colocou algo que é o seguinte, ele pontuou, que o campo progressista dentro dos evangélicos não cresceu tanto nesses últimos tempos. Já a extrema direita conseguiu se ampliar entre os evangélicos nesses últimos anos. Você fala agora sobre essa tática, de certa forma, para capturar os evangélicos para a esquerda. Para além disso, inclusive, claro, é o discurso ali, é o combate, é feito sempre na conversa, na sua opinião, com isso a gente pode conseguir trazer mais os evangélicos para próximo do campo da esquerda, deputado? Sim, é. Vou colocar melhor o meu posicionamento. Eu não quero capturar o campo evangélico para a esquerda, não é nessa formulação que eu trabalho. Eu quero dialogar com o campo evangélico na sua pluralidade para construir um projeto de país baseado em alguns valores. Justiça social, redução da desigualdade, combate à fome, valorização da dignidade humana, direito à alimentação, direito à moradia, direito à saúde, direito à educação, e sempre respeitando o pensamento de cada pessoa, entendendo que a experiência religiosa tem uma singularidade. Então, é importante explicar isso para as pessoas. Óbvio que, como alguém que é evangélico e que é de esquerda, sim, no Papo Reto, eu quero aproximar as pessoas desse campo, só que sempre respeitando a liberdade das pessoas, a autonomia das igrejas diante do Estado e a separação do Estado das igrejas, e pensar um projeto de país que tenha esses valores. Isso eu acho muito importante. E acho que a tática é essa. Inclusive, entender que o evangélico é a pessoa que precisa do posto de saúde funcionando, que precisa de um transporte coletivo de mais qualidade, que precisa de uma valorização maior do salário mínimo, que precisa de mais acesso à universidade, que precisa de um hospital público mais eficiente. Entende? Acho que o caminho, além desse convívio, é a busca desses elementos que têm a ver com uma vida mais digna para todas as pessoas. Mostrar, dialogando com o sentimento religioso, que o amor não comemora a morte. O amor não é insensível à fome. O amor não pega uma pessoa e promove o linchamento porque ela cometeu um erro. Eu acho que tem uma disputa por direitos, condições objetivas de vida melhor e mais digna para o nosso povo. Porque o evangélico é também o motorista do aplicativo, o porteiro do prédio, a dona de casa, o motorista do ônibus. Mas, além disso, uma disputa de sentido. E, provando essa tese, zombar do sofrimento do povo, desejar a morte de alguém, preferir uma arma do que arroz e feijão, essa lógica da extrema-direita, no fundo, é baseada no ódio, na intolerância, na desumanização, na falta de misericórdia, na falta de compaixão. Bem, aí surge uma pergunta para fazer. Isso tem a ver com o espírito das religiões? Mais especificamente, isso tem a ver com os ensinamentos do Senhor Jesus? Então, tem uma disputa mais objetiva, relacionada à busca de condições de vida melhor para o nosso povo, e uma disputa de símbolo, de sentido. Conseguem imaginar um Jesus Cristo armado, desejando a morte de alguém, zombando do sofrimento de alguém, ficando em silêncio diante de uma violência contra alguém? Essa é a justiça do Cristo? Não é. Acho que são duas disputas, pedagógica simbólica e objetiva material, com muita humildade, caminhando junto com esse povo, para a gente demonstrar que extrema-direita é antirreligiosa, é a captura da religião para uma lógica muito desumana, muito desamorosa, muito anti-espírito do evangelho, dialogando aqui especificamente com a minha matriz de fé. Você citou pautas importantíssimas, a questão da saúde, da educação, questões referentes a bem-estar e aos direitos humanos. Tem uma pauta que a extrema-direita sempre utiliza, e ela trabalha muito com medo, que é a questão da segurança pública. Como debater essa questão especificamente com os evangélicos? Acho que não só com os evangélicos, é um tema muito sensível. Eu fiquei como líder de governo na Comissão de Segurança Pública, isso deve permanecer, inclusive, nesse ano. Olha, eu acho que é um debate difícil, porque diante do medo e segurança pública, trabalha com esse efeto, que é o medo. E o medo, ele não reflete, o medo é mais imediato. Uma pessoa desesperada não pensa sobre o amanhã, não pensa sobre a próxima hora, não pensa às vezes sobre o próximo minuto. Não é a pessoa genericamente. Eu, se estiver desesperado, em pânico, tomado pelo medo, vai ser assim comigo. Eles apostam nisso. O que nós temos que demonstrar? Que essas respostas para amansar o medo não estão resolvendo o problema da segurança pública no Brasil. Ah, vamos prender mais. Nos últimos 30 anos, o sistema carcerário brasileiro explodiu. E os índices de criminalidade, de homicídio, aumentaram. Então, há uma evidência. Prender mais não está resolvendo. Há uma polícia mais ostensiva, mais letal. Bem, nós temos a polícia que mais mata e mais morre no mundo. E não tem ninguém dizendo nossa, que bom, estamos mais felizes, mais seguros, mais tranquilos. Então, não tem outro caminho, não tem resposta fácil. é demonstrar que esse punitivismo, essa sede por prender e matar, no fundo, não está resolvendo, está no coração das pessoas. Medo de morrer num furto, num roubo, num atrocínio, num tiroteio. É uma lógica que se utiliza do medo e não resolve o problema. Não tem outro jeito. E demonstrar que nós precisamos pensar a segurança pública de outra forma, com mais inteligência, com mais investigação, entendendo melhor as manchas criminais, o fluxo do mercado de armas, que é um ponto fundamental para a insegurança e a letalidade no Brasil. Entender que muitos crimes no Brasil são passionais, por exemplo, relacionados a machismo, racismo, homofobia. e as pessoas se matam em briga de condomínio, as pessoas se matam em briga de bar, as pessoas se matam em briga de torcida. Olha como é que a questão da violência é complexa e multicausal. O que a extrema-direita faz? Esquece tudo isso e fala bandido bom é bandido morto. Prender e matar. Quando a violência é um fenômeno complexo. Nós, que apostamos numa ética para fazer política, não podemos oferecer respostas fáceis. Mas, olha, com uma segurança mais inteligente, com reforma do sistema policial, com controle sobre o fluxo de armas, com outro debate sobre drogas no Brasil, investindo em educação, cultura, esporte, será que não uma resposta a médio prazo, mas muito mais eficiente, construindo um outro país, num outro patamar, com muito mais segurança e então vencendo o medo que a gente tanto sente no coração? Honestidade pra fazer um debate com o povo. O que esses caras aí estão propondo não tá resolvendo o problema de ninguém. Só aumenta o medo e os indicadores ficam flutuando, mas ainda muito altos de homicídio, de letalidade, de latrocínio no Brasil. Perfeito. Você trouxe essa questão da inteligência, deixa eu retomar a nossa conversa ali, o princípio da conversa que a gente falava sobre a atuação um pouco na Câmara dos Deputados. Eu queria saber sobre a Abin. A gente teve conhecimento então do uso da Abin, que foi essa Abin paralela, mas que era o uso ali dessa ferramenta como um todo para os interesses do governo Bolsonaro durante a gestão de Jair Bolsonaro. A notícia, inclusive, de que deputados foram espionados, né? Vocês estão, de alguma forma, discutindo isso na Câmara, indo atrás de saber quem são esses deputados que foram espionados ter acesso a esse conteúdo? Eu queria saber sobre essa questão da Abin paralela. Não temos acesso ainda ao conteúdo. A bancada do pessoal, especialmente via o companheiro Chico Alencar, chegou a propor uma CPI da Abin, mas que não tem as assinaturas necessárias. Também estamos estudando para entrar com uma representação no Conselho de Ética da Câmara para investigação do deputado Ramagem, que está, ao que tudo indica, profundamente envolvido com isso. Ou seja, dentro do campo legislativo estamos fazendo o que nos cabe. Propor uma CPI dada a gravidade, a relevância do fato, entrar com uma representação no Conselho de Ética para que, como parlamentar o Ramagem possa responder sobre isso e ter também o seu direito. Na CPMI, nós investigamos coisas que tocam nisso. O gabinete do ódio, que não é uma palavra de ordem, não é um apelido, era uma estrutura oficial, formal, ligada à Secretaria da Presidência da República, utilizando servidores públicos para robotização e massificação de falsas informações. Tudo isso é uma lógica de utilização da tecnologia para objetivos ilegais, criminosos e antidemocráticos. Isso é Bolsonaro, não é nem novidade. Eu fico pensando assim, diante do histórico do Bolsonaro, diante de tudo que ele sempre falou e continuou falando durante o seu governo como presidente da República, é realmente surpreendente que ele tenha feito espionagem ilegal, monitoramento de adversários políticos, montado uma estrutura para a propagação de mentiras e discursos de ódio? Olha, isso não é surpreendente, isso é a cara lúcida, transparente e óbvia do bolsonarismo. Então, o que nós não podemos é não ter provas, mas as investigações estão avançando e demonstrando uma certa obviedade. Ah, utilizaram a BIM para um serviço de contra-inteligência fora da margem da lei para proteger os filhos do Bolsonaro, para interferir em investigações da polícia federal e para monitorar adversários políticos. É isso, o bolsonarismo é isso mesmo, é muito provável que eles tenham feito isso e as provas estão aparecendo e nós não podemos num acordão por cima dizer, olha, beleza, vida que segue, tá, tudo bem, só pedir desculpa. Não, tem que haver a responsabilização jurídica sobre isso em defesa da democracia. Perfeito, algo que você disse no começo, né, investigação feita, essa atuação criminosa comprovada, a gente precisa de punição, de responsabilização para que não se normalize o que foi essa atuação do governo Bolsonaro em várias frentes, inclusive, né. Deputado, um grande prazer te receber, muito obrigada, parabéns mais uma vez pela sua atuação, a gente acompanha aqui no Bom Para Todos pela TVT também e seja sempre muito bem-vindo por aqui, muito obrigada, uma boa semana para você, um bom trabalho por aí, até uma próxima. Muito obrigado de todo o coração, espero ter contribuído, um fraterno abraço. e aí o Obrigado.